E veja só essa história. Em Cascavel, uma motorista descobriu que a placa do carro foi clonada. Agora a mulher tem que pagar as multas de outro condutor. Vera circula normalmente com o carro comprado há dois anos, sempre dentro do limite de velocidade. Mas ainda assim ela começou a receber multas. Há um mês chegou a primeira e há pouco mais de uma semana veio a segunda cobrança. No momento em que eu recebi essa multa com foto, meu filho assinou o papelzinho, chegou para mim e falou assim Mãe, tua placa foi clonada, eu achei que era brincadeira. Quando de repente meu filho falou assim, mãe, olha aqui, clonaram tua placa assim. Eu falei, mas de que jeito? Olha aqui, você tem uma saveira agora lá em Paranafaí. Deixei passar o carnaval, que foi antes do carnaval e fui até a delegacia, registrei a queixa. Aí eu contestei mesmo que realmente estava clonado. A foto deixa evidente, carros totalmente diferentes, placas idênticas, AWD 3750. E os dados mostram uma infração cometida em Cascavel, outra em Paranafaí. Depois de tantos transtornos, a Vera decidiu procurar a polícia. Ela registrou um boletim de ocorrência no dia 18 de fevereiro, mas até agora não teve nenhuma resposta sobre o trabalho de investigação. E a cada dia, cresce o receio de ter problemas ainda maiores. Segundo o delegado da Polícia Civil de Cascavel, o caso já foi repassado à delegacia de Paranafaí. Nesses casos, a polícia tem adotado a seguinte conduta. De enviar para a cidade, onde foi lavrada a multa, informações de que o carro ali circula, para que as autoridades policiais do local tomem as providências. Isso acontece aqui em Cascavel e nas outras cidades, da mesma forma. Enviam até nós, aqui na 15ª, para que seja feita a investigação. Basicamente, a investigação consiste em repassar as autoridades, tanto a Polícia Militar quanto a CETRANS, e, no caso, a própria Polícia Civil, para que localizem, através de informações que instruam a investigação, a localização desse carro. Ainda de acordo com o delegado, o registro de um boletim de ocorrência ajuda a vítima a não ter complicações futuras com a carteira de habilitação. Com o registro do boletim de ocorrência, ela tem aí um salvaguarda em relação à multa. Até mesmo porque hoje nós temos uma consequência grave, que é a perda e a suspensão da carteira. Então, nesses casos, a orientação é de que a pessoa procure a polícia para que possa oferecer elementos para o recurso administrativo para evitar a lavratura da multa e a inclusão de pontos em sua carteira. Neste caso de placas clonadas, nós temos uma lacuna na fiscalização gigantesca, que é o seguinte. O policial desconfia do veículo, então ele checa a placa do veículo pelo rádio. A rádio vai falar, veículo tal, não é roubado, o carro é liberado. Para pegar, o policial tem que pegar o documento do veículo, checar o número do chassi do carro e, às vezes, a bandidagem altera todos aqueles números que tem nos vidros, inviabilizando a fiscalização. Então, fica muito difícil. Nem mesmo os sistemas eletrônicos de leitura de placa vão conseguir identificar o carro clonado. Aí, para solucionar, é o seguinte. Aumentar o rigor para quem comete esse tipo de crime e as fiscalizações com o bloqueio, com as blitz de parar o carro, de fazer descer do veículo, pegar o documento, abre o capô do motor, vamos checar lá embaixo, no ferro, qual é o número do chassi para ver se é clonado ou não. Porque isso se tornou uma prática absolutamente comum. Eles roubam um carro, talvez até para praticar furtos, pegam a placa de um outro veículo idêntico e daí, meu amigo, para descobrir, é muito difícil. Então, vamos lá.